Hoje eu vou ensinar para vocês a forma correta de condução e da nespera amarela ou então ameixinha amarela ou então ameixa amarela ou até ameixa do Pará pois a sua semente parece ser a castanha do Pará Eu sou o Márcio, esse aqui é o cantinho de casa então chega de uma nação e vamos para o conteúdo No processo de hoje você vai conseguir ter frutos bem maiores uma produção de muito maior qualidade que indica simples que poucas pessoas fazem Eu estou aqui com o meu pezinho de nespera amarela, como vocês podem ver ela está cheia de frutinhos plantada aqui nesse pequeno vasinho de 40 litros e eu vou passar aqui para vocês agora todos os detalhes de uma forma super simples e prática para você poder fazer na sua casa também Eu vou mostrar para vocês a diferença dos galhos onde você pode fazer o procedimento eles são cheios de flores e os galhos onde não foi feito o procedimento Primeira coisa que você tem que prestar atenção aqui pessoal que essas folhas laterais aqui na verdade elas não são vantagem elas podem arranhar e danificar os frutos então vou fazer essa limpeza nessa parte superior aqui tirando essas flores da parte superior então os frutos vão ter muito maior qualidade também você pode fazer todos os cachos aí lembrando que o raleio das flores é super importante processo de raleio para você frutificar sua planta aí com frutos de muito maior qualidade aqui o pessoal me pergunta bastante que eu estou aqui no terceiro ciclo de adubação tá você pode ver que já está dando bons resultados aí então vou retirar essas flores aqui até na lateral também parecendo que vai formar outro caixa de flores aqui mas vou tirar também que ela pode acabar trombando com outro caixinha ali lembrando pessoal que esse processo você pode fazer simplesmente com a mão mesmo essas flores são grossas e o vento pode acabar danificando aí os seus frutos essa aqui eu vou fazer a mesma coisa vou retirar as flores aí você pode até retirar a linha lateral aqui que não tem problema estava muito cheio então já estou fazendo uma limpeza mais severa desse lado aqui também Márcio você tirou essas folhagens aí ao redor o que você tem que fazer agora? agora a gente vai fazer aqui o raleio dos caixos de flores para elas produzirem muito mais frutos aí frutos de qualidade né aqui você tem o seu caixo aqui que ele vai se desenvolver tanto verticalmente como horizontalmente isso aqui é a flor da nespra tá pessoal então vou cortar essa parte aqui central para me fazer o raleio tá vendo? então dessa forma aqui eu incentivo o desenvolvimento dessas frutas aqui para elas desenvolverem mais e ficarem vistosas grandes o mesmo processo eu vou fazer aqui do lado aqui ó eu vou tirar esse miolinho aqui ó tirei o miolinho aqui tá vendo? não precisa ficar com dó não viu pessoal? elas vão desenvolver os frutos muito mais se você deixa muita quantidade de fruto aqui o que vai acontecer? os frutos eles não vão se desenvolver bem então a mesma coisa eu vou fazer aqui no topo também vou tirar aqui o topo aqui dela aqui em relação a esses galhos laterais aqui ó eu vou desenvolver vou incentivar o desenvolvimento lateral não vertical da planta então o que você vai fazer? você pode tirar aqui ó e deixar os galhos que vão crescer mais para fora esse aqui que está mais forte eu vou deixar ele que ele vai produzir frutos o ano que vem e esse aqui ó eu vou fazer a mesma coisa vou tirar aqui na lateral aqui vou tirar esse aqui também olha só para vocês verem ó esse aqui como um está conflitante com o outro então eu vou retirar esse aqui do fundinho aqui ó esse fininho que está no fundinho aqui ó beleza retirei ele agora esse aqui está bem cheio está vendo? esse galhinho aqui está crescendo para dentro eu não quero que ela cresça para dentro para não incentivar a proliferação de pragas então eu vou tirar esse galhinho também lembrando pessoal sempre quando você fazer poda na sua frutífera é importante você fazer na parte da manhã a importância de você fazer poda na parte da manhã é que até a noite vai dar tempo desse galhinho se cicatrizar e não ter nenhuma proliferação de nenhuma praga nenhum fungo que pode aconeter o galhinho da sua plantinha aí lembrando pessoal que aqui eu estou no verão e estou fazendo esse processo mesmo com a planta frutificando então não tem problema você fazer isso com a sua nescura frutificando na hora que tiver com os frutinhos você pode fazer o raleio novamente para você selecionar esses frutos aí e deixar eles desenvolverem ainda mais inclusive eu vou mostrar para vocês depois até cobertura com jornal que você pode colocar ou TNT para favorecer o desenvolvimento dos frutos também se você é apaixonado com nescura igual o Márcio aqui e eu aqui do Carentinho de Casa deixe nos comentários já deixa aquele like para mim aí não se esqueça de compartilhar pois eu tenho certeza que essa dica vai ajudar bastante gente aí pois muita gente mesmo tem a nescura amarela aí a ameixa amarela em casa então aquele abração aí para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau